Poemear de pernas pro ar Saudade Meu avô e minha avó moram em outra cidade Isso só já dá um poema, rima tanto com saudade A vontade de abraçar é vontade todo tempo A saudade é mesmo assim, a gente abraça o pensamento Saudade Livro Poemear de pernas pro ar Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau